Alô, tudo bem contigo? Já, já, já. Sim, senhor. A dona está indo trabalhar, mas eu já liguei. Sim, senhor, está trabalhando. Aguente só um bocado, já por 614. Mesmo amanhã, fale comigo. Mantoras, homem da massa, do cacão. Mantoras. Oh, tá bom, tá bom. Mas ele não está cá, desliga aí, depois. Ele está trabalhando, está lá, está em cima do estaleiro, está trabalhando com os brancos. Tá bom, desliga, depois vou lá lhe chamar, o branco está trabalhando com ele. Eu sou tropa, não posso. Tá bom. Tal dinheiro é quanto? Tal dinheiro é quanto? É quanto, é quanto é? Dinheiro é quanto? Sim, somos autoridade. Eu sou filho da polícia. Sou filho de um polícia. Nunca congo, eu também sou tropa. Meu pai é polícia. Então, não comece a ofender pessoas à toa, na rua. Se você é maltratado, eu também sou maltratado. Ah, por xe-xem-xuãs, faz bang na cidade. Aqui, se você é bom, vá pro caralho, pô. Conda da iola, conta da tua mãe. Vá fuder, pô caralho. Você também quer? Só faz bang na cidade. Você brincar aqui no cacão, vamos te meter na cena. Vá pro caralho, sou filho do comandante da polícia. Chame o mentor, pergunte ali na cidade que você anda a abusar. Se vir aqui no cacão, vai dormir na cena. Por xe-xem-xuãs, cala a boca. Filho da puta, caralho. Ele é meu cunhado. Então, você ofendeste meu chefe, me maltrataste. Desliga essa merda, porcaria, caralho. Cona da iola.